Música 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 Espanha Teve uma votação no Instagram, vocês votaram Vocês fizeram um react Meio do PP a um vídeo de Chaves Youtube Poop Mano, a gente passou Vai ser top A gente passou mal de rir E tem que compartilhar isso com vocês Foi a coisa mais engraçada que eu já fiz Foi incrível, foi sensacional Agora vocês vão ver junto com a gente, beleza? Então ó, bora A gente fez o que vocês pediram, então faz o que eu peço Deixa o like, se inscreve no canal Compartilha o vídeo, ativa o sininho Segue nas redes sociais aqui embaixo Nossas, pelo amor de Deus Segue nessa merda Música 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 Vai ser foda-se, vai ser foda-se. Oi, 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 oi Oi, oi Para mim o satanás significa apenas Significa Significa Para mim o satanás significa muito Satanás Amor Satanás significa Amor, amor Chega Fiii Vamos, né? Fiii Já chega Minha barriga tá doendo já Amor é o laço que une o satanás O amor é o laço que une o satanás O amor é o laço que une o satanás É a É a É a É a É a Ah, mano Minha barriga tá doendo Minha barriga Minha barriga tá doendo Minha barriga tá doendo já, mano Depois a gente vai reagir a um que a gente já viu uma cena no vídeo Muito bom, cara Que a gente tava vendo no dia que gravou aquele story Vamos lá Cara, como é que o meu O 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